O setor de marcenaria, uma das mais antigas profissões do mundo, está com dificuldade para encontrar profissionais capacitados. Cursos técnicos promovidos pela escola Senai tentam manter acesa a chama desse ofício que hoje não tem sido tão procurado pelos mais jovens. A antiga trena continua em ação. As serras são mais modernas e já trabalham praticamente sozinhas, programadas por projetistas que usam o computador para isso. A indústria moveleira se modernizou e precisa de mão de obra especializada. Difícil! Esta fábrica em São Bernardo faz móveis planejados, emprega 50 funcionários. Quando precisa contratar mais um, é um problema. É muito complicado. A gente não consegue contratar funcionário qualificado. A gente praticamente tem que pegar uma pessoa nova, ensinar aqui, vai de 3 a 6 meses, para aprender a trabalhar no nosso maquinário, no nosso jeito. O mais comum na indústria moveleira é o trabalhador aprender a profissão na prática. Miguel, maquinista, começou como ajudante. Giovanni, encarregado de produção, está no ramo há 30 anos. Aprendeu o ofício com o pai, marceneiro. Antigamente era tudo na mão, manualmente. Hoje em dia tem maquinário para fazer tudo. Você chegou a fazer algum curso? Não, eu aprendi na maçonaria mesmo. Enquanto as fábricas de móveis reclamam da falta de profissionais qualificados, essa escola do Senai em São Bernardo está com vagas ociosas em todos os cursos da área de movelaria. Até o ano passado, funcionavam aqui 3 turmas do curso técnico. Esse ano, por causa da pequena procura, são só 2 turmas. Aqui tem cursos rápidos de marceneiro, construtor de móveis, tapeceiro e montador. O curso técnico, em 2 anos, dá uma formação completa, teórica e prática. E atrai jovens, profissionais de outras categorias, aposentados, homens e mulheres. Era totalmente diferente do que eu pensava. Eu pensava que era para ser marceneira, aquela coisa de homem, mas não, não é. É para ser técnico, a gente faz projetos. Então é realmente a área que eu queria, desenho. Eu pretendo futuramente mudar de área. Hoje trabalho como metalúrgico, porém, o que eu pretendo realmente é ter a minha própria empresa. A má notícia para a indústria, que está atrás de bons profissionais, é que aqui todos pensam em ter seu próprio negócio. Quero abrir minha marcenaria e trabalhar com projetos. Se você trabalhar direitinho no mercado, atender os clientes bem, você consegue sim ter uma boa clientela e aumentar a sua renda. Com certeza você ganha muito mais que na metalúrgica. Mesmo assim, está difícil atrair trabalhadores para o setor. E até os interessados em trabalhar por conta própria no ramo moveleiro estão rareando. Até sendo de graça, a procura pelo curso técnico do SENAI está diminuindo. O piso da categoria está entre as médias, mas as pequenas empresas não têm o aporte necessário para estar bancando um salário melhor para eles em detrimento das outras empresas da área metalúrgica, por exemplo, São Bernardo do Campo. Que coisa interessante, o curso é de graça e tem gente que não está afim de fazer.